Não é assim que a gente faz Não pense que chorar é o jeito pra arrancar No peito é essa dor Sofro por alguém que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro mas não choro por amor É demais pra mim essa dor Te amo mas sofro calado Sofro por alguém que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro mas não choro por amor É demais pra mim essa dor Te amo mas sofro calado Não é assim que a gente faz Quando você desfaz de um grande amor Não pense que chorar é o jeito pra arrancar No peito é essa dor Não pense que chorar é o jeito pra arrancar No peito é essa dor Sofro por alguém que não é meu 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 Sofro por alguém que não é meu